Pergunta, Bianca. Oi, perdão? Não, desculpe, só uma última pergunta aqui. Durante a minha fala, há previsão de você interagir ou de você perguntar alguma coisa? Ou é tipo, pau, leva direto? Eu acho que leva direto nesse primeiro momento da exposição. E aí, a gente faz esse momento das perguntas. Não sei se isso te atrapalha, mas caso surja alguma dúvida diretamente sobre o que você está falando, acho que pode ser também. Como é que você prefere? Veja, da minha parte, super tranquilo. Porque em sala de aula, a gente está acostumado a ser interrompido. E ao ser interrompido, dá um dimensionamento para quem está falando sobre estar conseguindo transmitir e sobre o pessoal estar conseguindo acompanhar ou não, entendeu? Então, para mim, não tem problema. Se você quiser interagir, até porque, se ficar só a minha fala, muito tempo delongado, pode ficar monótono para o público, entendeu? Uma coisa é você assistir a aula em AD, ou estar online, ou, enfim, presencial. Outra coisa é pela internet. Mas estou à disposição. Só quero te dar as maiores liberdades, porque, assim, a gente está entre a gente, então dá para fazer, entendeu? Sempre tive ligação com o movimento estudantil, então, para mim, está de boa também. Perfeito. Ó, nós já temos algumas pessoas ao vivo nos assistindo. Nós vamos começar em um ou dois minutinhos, pessoal. Só dá o tempo de mais pessoas se conectarem aqui, que são sete em conto agora. Mas já está transmitido, já? O pessoal já está marcando presença em várias faculdades. Já, já. Pô, gente, então, boa noite. Desculpa. Já está tranquilo. Eu ouvi vocês aí, então, não dei boa noite. Desculpa. Qual mais? Engenharia? Pedagogia? Gente do Brasil todo aqui nos assistindo. Ciências Biológicas Unesp. O que surpreendeu positivamente, Felipe, foi que, apesar de pensado inicialmente, principalmente para o público de estudantes, de entidades estudantis das universidades privadas, como nós conseguimos variar bastante, né, a maneira de tratar os assuntos e os conteúdos tratados em cada aula, tem um público muito grande também de estudantes das universidades públicas que estão conseguindo utilizar os conteúdos aqui do nosso curso nas suas gestões de centro acadêmico, de DCE, na própria vida, para auxiliar os estudantes. Então, foi uma surpresa bastante positiva. Ah, muito bom. Isso para a gente é interessante, até porque quando a gente instrui, a gente que é de Procon instrui, é exatamente no sentido de que a gente tente ter uma linguagem não só universal, mas como permita também ampliar a participação de todos. Porque, no fundo, no fundo, todos nós somos consumidores. Então, seja pela qualidade que for, nesse aspecto, seremos eternos estudantes e seremos também todos consumidores. Então, isso é muito bom. Perfeito. Perfeito. O que é isso? O que é isso? Então, pessoal, a todo mundo que já está conectado, boa noite. Eu me chamo Bianca, eu sou estudante de Direito também da Universidade de São Paulo e cumpro a tarefa nessa gestão de diretora de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes. Então, acho que tem gente aqui que já vem acompanhando o curso, algumas aulas. Nós chegamos hoje a essa quinta aula aqui, também de encerramento do nosso curso. Então, creio que muitos já conhecem a União Nacional dos Estudantes, mas para quem não conhece, a União é uma entidade que tem mais de 80 anos de luta em defesa da educação de qualidade e dos estudantes brasileiros. E durante esse período de tempo da sua existência, acumulam uma série de vitórias. E num período mais recente, teve, se for para destacar aqui, um papel muito importante para a democratização do acesso ao ensino. Então, seja o acesso ao ensino superior privado, por meio de políticas como o ProUni, como o Fies, seja o acesso ao ensino superior público, por meio das cotas, por meio da própria expansão da rede pública superior, com programas como o ReUni. E nesse período agora da pandemia, nós buscamos se adaptar aos novos desafios que estão colocados para os estudantes e para a educação brasileira. E defender que todo estudante tenha a sua igualdade, mesmo que trouxe para nós uma série de novidades e de dificuldades, né? E, portanto, que nenhum estudante seja prejudicado pelo momento excepcional que nós estamos vivendo, que impõe também uma nova lógica sobre a educação, mesmo que temporariamente nesse primeiro momento. Então, esse nosso minicurso chega aqui em seu encerramento, nessa quinta aula, depois de ter abordado alguns temas importantes, para nos orientar nesse momento. E nós chegamos à nossa aula aqui com o tema que caminhos adotar para garantir os nossos direitos? Que caminhos adotar para garantir os seus direitos? E o nosso principal objetivo aqui é abordar os meios dos direitos dos estudantes em relação à universidade, principalmente porque a crise econômica deixou muitos estudantes empregados ou com seus contratos de trabalhos suspensos. E isso não só aumentou a inadimplência da universidade, como também nos fez enxergar como uma possível saída para que muitas pessoas pudessem continuar seus estudos a redução das mensalidades, dado que o regime de ensino, nesse momento, não está sendo presencial, mas sim a distância. Em relação a isso, nós temos algumas boas notícias. Hoje mesmo, minutos antes de iniciar essa aula aqui, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um projeto de lei que determina a redução das mensalidades, então agora falta a sanção do governador Whitson, e também já foram aprovados e sancionados projetos de lei que também determinam a redução das mensalidades no Maranhão, no Ceará e no Distrito Federal. Então, essa aqui é uma boa notícia, é claro que é fruto da articulação, da pressão dos estudantes também sobre as instituições de ensino, e é uma coisa importante para a gente debater e para a gente se atentar aí como uma saída possível para que os estudantes possam continuar os seus estudos mesmo diante de todos esses problemas. Então, a própria cobrança das parcelas do FIES também foi suspensa durante esse período, e nós acreditamos que nós precisamos ainda ir além. E para falar disso e muito mais, nós vamos receber aqui hoje o Felipe Vieira, que é superintendente do PROCON da Bahia, e também presidente da Associação Brasileira de PROCONs. A nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte, o Felipe vai... E desde já vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês no privado, o que for pertinente nós podemos perguntar durante a aula, e depois a gente também vai ter um segundo momento dedicado só à resposta das principais questões levantadas, Então, sintam-se à vontade, pessoal, qualquer dúvida vocês podem perguntar no chat. E muito obrigada também, Felipe, vou passar a passagem já para você. Só uma questão, que talvez tenha ficado pendente, quase esqueci. O método de envio dos certificados de horas, né, desse nosso minicurso, os certificados estão chegando nos e-mails dos inscritos, esses certificados, mas a gente já está resolvendo, então devem chegar todos os certificados ainda essa semana. Felipe, fica à vontade, boa noite, obrigada pela sua presença, obrigada por ser um parceiro aqui da Uni nesse momento, que você tem sido complicado também, e por se disponibilizar a dar essa aula aqui. Muito boa noite, Bianca, boa noite a todos que estão estudando. Eu vou tirar o óculos aqui, senão vai ficar refletindo a luminária, eu não sei se meu áudio ou se a captação está ficando bacana, mas eu vou tentar aqui produzir o melhor efeito para vocês, para que a gente tenha uma boa visibilidade. Como no início da fala, deixa eu ajustar aqui a lampadinha, não sou nenhum blogueiro, não sou nenhum youtuber, mas a gente se esforça bastante. Até porque esse período que a gente começou a enfrentar, fomos tomados de algum grau de surpresa, a gente teve que reaprender a nos relacionar entre nós, a nos relacionar com os nossos colegas, vizinhos e, em muitos casos, até com os nossos familiares. Eu imagino que muitos de vocês que estão aí acompanhando também têm familiares ou pessoas que são do grupo de risco, ou simplesmente pessoas que são asmáticas ou que têm restrição de qualquer ordem. Então, é também uma possibilidade da gente poder reaprender. E nisso, a gente teve aí a virtualização das relações que antes eram próximas, as recomendações da saúde neste sentido, e um processo que eu vou chamar de um processo de inclusão digital, que não é um processo igualitário para todos. A gente ainda percebe muita diferença. E aqui eu não toco apenas o processo de inclusão digital, que seja pertinente apenas às ações de governo para fins de dar acesso, de dar a igualdade, de ter as eventuais cotas ou políticas públicas de incentivo ao uso, a dinamicidade na internet, que a gente conhece popularmente como as políticas de inclusão digital. Aqui eu me refiro também à inclusão digital no que toca a qualidade do sinal ou a qualidade da internet que é prestada pelas operadoras. Então, a gente tem essas empresas todas prestando serviço e a qualidade que é entregue em um grande centro, como é a cidade de São Paulo, como é Brasília, como é Salvador e outros tantos, por muitas vezes, não é a mesma qualidade de sinal que se possa perceber no interior de um estado do Nordeste, por exemplo, na Amazonas, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, ou até em outras cidades que nós tenhamos aqui pelo Nordeste, como Ceará, ou Maranhão, Minas Gerais, eu lhes digo, por vivenciar. E essa vivência que nós temos é a vivência de uma rede estabelecida em todo o Brasil com cerca de 900 PROCONs. São 900 órgãos de proteção e de defesa do consumidor que se colocam em todo o Brasil. Nós temos aí, desses 900 PROCONs, cerca de 48, que foi o último censo que nós fizemos, que seriam PROCONs ou estadual, como é o meu caso na Bahia, o PROCON estadual da Bahia, ou PROCONs de capital. Ou um restante todo... Ai, meu olho ressecou, gente. Como é o restante todo do país, e aí quem é do pessoal da faculdade de matemática me ajuda com essas contas aí, eu acho que são cerca de 852 PROCONs que são PROCONs de interior. e sendo PROCONs de interior, a vivência e a realidade são totalmente diferentes. E notem, se a gente está falando em aulas por meios virtuais, ou como eles chamam, aulas não presenciais, aquele aluno que está na capital, ele poderia ter assistido a essa mesma aula, essa mesma qualidade no interior. Aí a gente retoma o início da fala e diz, será que a qualidade do sinal é a mesma? Será que a qualidade do serviço entregue para os consumidores é a mesma? Fosse apenas por isso, a gente tem grandes redes de ensino, eu vejo que Bianca é aluna de direito, pode conhecer alguns cursos online de direito, mas a gente sabe que existem algumas diferenças. Então, esses são alguns dos pontos que a gente vai tocar aqui, porque tudo isso tem um custo, envolve também a mensalidade. Então, para que a gente tenha uma noção da fala, eu possa dinamizar, vocês acabaram tendo um spoiler, eu não sabia que já tinha entrado o link no ar, então, foi o que a gente discutiu com a Bianca, vocês podem mandar perguntas, não tem problema, já dei a liberdade plena para que a Bianca interrompesse quando fosse pertinente aquela pergunta, aquele ponto, ou uma dúvida, ou uma discordância, enfim, até porque isso enriquece as discussões. E antes que eu possa adentrar no mérito, no trato de tudo, eu queria parabenizar a ONI pela iniciativa, pelo fato de ser vanguardista sempre há mais dos 80 anos da sua história, por sempre guardar a mesma qualidade e a mesma bandeira da defesa do estudante, tenha ele que qualidade for, seja ele de que origem seja, ou de que origem ele tenha. E eu cumprimento a ONI estendendo especificamente aos alunos da Universidade Católica do Salvador, que seria uma PUC Salvador, se ela fosse uma universidade, uma pontifícia universidade, uma universidade de ponta, em que pese tenha como mantenedora a igreja católica, ou a comunidade católica, a gente tem esse detalhe. Mas eu cumprimento especificamente aos alunos do CATEF, Centro Acadêmico Teixeira de Freitas, meus colegas, onde na sala reunida do Centro Acadêmico traçamos diversas discussões, planejamos diversos fatos, hoje são pessoas que têm sucesso na sua vida profissional, exatamente pela seriedade com que conduziram, e a gente aqui hoje conduzindo o PROCON também em egresso de um movimento estudantil, em egresso de um engajamento, e tudo isso só fortalece exatamente esse tipo de movimento estudantil. Então, antes de qualquer coisa, meus parabéns à ONI, parabéns à instituição, pela força, pela grandiosidade do trabalho que a gente realiza. Então, a gente separou três pontos principais do roteiro. Entender o que é a PROCONS Brasil, a gente saber quais são os direitos do consumidor que seriam protegidos por esses PROCONS, e, de fato, como poder reclamar desses direitos e como, então, poder exercer esse direito. Vejam só. A PROCONS Brasil, ela é a Associação Brasileira de PROCONS. Se é uma Associação Brasileira de PROCONS, ela congrega 900 PROCONS, como eu havia mencionado, entre PROCONS de Estado, PROCONS de Capital e PROCONS de Interior. A grande dificuldade e desafio do exercício e da função da presidência de uma associação tão grande é você juntar 900 PROCONS que necessariamente fazem parte da administração pública, de seus estados, de suas capitais ou de seus municípios, e são um órgão do poder executivo, são órgão do governo do estado, são órgão do governo municipal ou da prefeitura municipal, e que necessariamente guardam consigo aí a aplicação desse direito, a aplicação e a defesa do cidadão, aliado naturalmente à realidade. Agora notem, no Congresso Nacional, a gente tem cerca de 560 deputados, arredondando aqui números fáceis. O que a gente tem que administrar são 900 PROCONS. E é por isso que a gente busca esse diálogo pleno, esse diálogo a todo o tempo e constante, exatamente, vivendo a experiência que vocês consumidores têm. E isso é importante de saber, porque cada município tem a sua realidade, cada estado tem o seu estágio de avanço nas tratativas e a gente sempre buscando alinhar eles todos. Então saibam, senhores, todos vocês têm aí uma rede já pré-instalada de 900 unidades de proteção e defesa do consumidor prontas a lhes atender. A gente tem isso como um poder dever, porque se eu sou órgão do governo do estado, se eu sou órgão do estado, eu tenho aí, e vou pedir desculpa aos estudantes de direito, se eu parecer um pouco específico ou repetitivo, e pedir aos alunos de outros cursos, se não do direito, que me permitam sempre falar ou fazer menção a um dispositivo para dar base a tudo isso que a gente está explicando aqui. Então, na Constituição, que é a lei maior de um país, na hierarquia das normas, é a lei que não pode ser violada, principalmente, por outras normas ou atos de outros governos, ela diz lá, nós temos no artigo 5º, o direito a ir e vir, o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade sexual, às diversas outras liberdades que nós temos para o direito do indivíduo. E no rol dessas liberdades, inclusive, de não ser preso, sem que haja crime, então, estudante, muitas vezes, acaba sendo detido aí nos movimentos quando tem a sua liberdade de expressão manifesta ou quando é discordante, por alguma parte. nesse mesmo rol, entre esses mesmos dispositivos da mesma Constituição que tem lá, é dever do Estado proteger o consumidor. É dever, não é opção, não é algo discricionário que ele opta entre fazer ou não, é um dever. E ao tempo, como diria o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, é um poder-dever que nós temos. Nós temos o poder de polícia administrativa, que seria o poder de policiar, de fiscalizar, de verificar, de acompanhar, de questionar e de levantar bandeiras quando nós não concordarmos. E esse poder de polícia administrativa, o exercício se faz exatamente através dos atendimentos de PROCON, das fiscalizações de PROCON e também pelo viés da ação educativa. Então, esse poder-dever do Estado, o trabalho de um PROCON, não é a opção de qualquer governante. Ele pode até uma vinculação com a política local, a política de defesa do consumidor, mas o nosso poder é um poder de agir. A gente tem liberdades que talvez o Ministério Público não tenha. A liberdade de agir, de tomar iniciativa, de ir de ofício. Agora, um aliado que nós sempre vamos ter são as denúncias dos consumidores. Isso porque para cada denúncia que a gente recebe, entre eu mandar uma equipe nossa, vou dar um exemplo aqui da Bahia, para a rua para fiscalizar e sair procurando qual fornecedor que está errado, ganha-se muito mais se eu souber quais são os fornecedores exatamente que estão agindo errado no mercado. E se estão agindo errado no mercado, são objeto de denúncia. No nosso recorte temático, então, a gente entra no aspecto das universidades, entra no aspecto do ensino superior. E note, há uma diferença. O ensino superior, ele deve ser legislado pelo ente federal ou pela União, o ensino médio deve ser legislado pelo ente, que é o Estado, e o ensino fundamental, o ensino inferior pelos municípios. Então, regras que possam ser estabelecidas diferente disso, para um ensino superior, por um município ou por qualquer outro, em tese não se aplicaria. Só que uma regra de todos eles foi comum em todos os locais do Brasil. A suspensão da aula presencial. Essa suspensão da aula presencial em um primeiro momento pensou-se, não, isso vai ser uma coisa rápida. Digamos que nós tivemos notícia do episódio do coronavírus ou do SARS em COVID, ou do COVID-19, como queriam chamar, na China no início de dezembro. Entre o início de dezembro e o final ou o início de janeiro passou-se um mês. Até o final de janeiro passou-se um segundo mês. E quando, então, começou a chegar indícios de que aquilo se tornaria algo com espalhamento mundial, 15 dias depois, salvo engano, quando atingiu a Europa e outros tantos países, a gente ainda conseguiu fazer o carnaval. Sabe-se lá como, mas conseguimos. E logo depois, a gente, então, parou para prestar atenção que o rapaz pode estar chegando aqui também. E notem, no momento em que nós nos ativemos ao fato de poder atingir o Brasil, 15 dias depois disso, em Wuhan, na cidade da China que teve a estrutura, eles construíram um hospital com mil leitos ou tantos leitos quanto teve, e na criação disso, cerca de 15, 20 dias depois, eles disseram, não, não tem mais contaminação. Se não tem mais contaminação, essa doença é algo que é em tese controlável, pelo menos foi a sensação que se criou naquele primeiro momento. Então, quando chegou ao Brasil, mais ou menos, começou-se a perceber a grandiosidade disso, a primeira coisa que começou a falhar foi transporte aéreo. Transporte aéreo porque você iria de uma cidade para outra, iria para um destino que era perigoso ou não. Mais ou menos no meados entre o dia 10 e o dia 16 de março, tomou-se a proporção de que era algo muito maior. Então, vamos fechar as escolas, vamos evitar as aglomerações, ordens do poder público mandando cessar as aulas presenciais. Só que nesse intervalo de 15 dias, o que nós tivemos, como eu havia dito, foi o suposto ou o pseudo controle, pelo que se tem no conhecimento, de todas as infecções ou de todos os casos que se tinha na China. criou-se a sensação de que, bom, se em 15 dias resolveu lá, em 15 dias a gente consegue resolver aqui também. Com isso, a gente chegou ao final da primeira virada de mês, do primeiro momento em que eu saio de março para abril, em que surge a obrigação de pagar a mensalidade. Num primeiro momento, pensando que pudesse ser algo solúvel em pouco tempo, ou que não se tinha noção do horizonte de tempo que demandaria, a primeira orientação mais natural, falei, não, vamos fazer o seguinte, são 15 dias, essa aula dá para repor, se essa aula dá para repor, a gente vai, infelizmente, vai ter que assistir ou num sábado de manhã ou num domingo, pegar, e eu aposto que muita gente aqui pode ter corrido, eu estou dizendo isso que eu fiz, no final de 2019, todo mundo correu o olho na folha de 2020 e tinha gente, inclusive, no Reveillon que estava comemorando o 2020 como o ano em que teríamos mais feriados dentre os últimos anos, e aí com o tempo a gente vê esse feriado se ocupado por eventuais reposições. Só que essa demora já se estendeu, senhores, da virada de março para abril, da virada de abril para maio, estamos chegando em um terceiro momento, que é o momento em que a gente vai ter o terceiro instante da obrigação no pagamento da mensalidade. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem faculdades, universidades, com relação de consumo e com relação de ensino. A gente vai chegar lá. Mas notem, um semestre que é via de regra o tempo em que se tem o período letivo de uma faculdade. Quinto semestre, sexto semestre ali do curso da graduação. Seis meses. Tire 15 dias antes, tire 15 dias depois. Período ali das notas em que você corre desesperado atrás de professor, em que você vai ver o mural, se seu nome já está ali, em que muita gente fortifica a sua fé, esperando ter a aprovação final em algumas matérias ou se livrar de algum professor. Pega esses 15 dias finais e os 15 dias do início, somados, dão 30. Em seis meses, eu ocupei um mês, só com essa transição. Aquilo que se iniciou em março, já saiu de março, abril, maio, está chegando a junho. em seis meses, nós já comprometemos o início e o fim do semestre, o mês de março, abril, maio, estamos chegando a junho. Cinco dos seis meses foram comprometidos com aulas não presenciais. Isso aconteceu em meados de março, que nos leva a ter uma suposta normalidade à vida em janeiro e em fevereiro. Em janeiro, em fevereiro e em março, eu já teria, em tese, corrido três meses, pago três parcelas da semestralidade. Eu vou chegar nesse ponto. Quando eu tenho três parcelas pagas, se dividem as aulas entre a suspensão da aula presencial e aquela que é possível de ser reposta em momento de ferido, em momento posterior. Só que o que a gente tem que lembrar é que o período letivo da faculdade são seis meses. E esses seis meses, uma vez fundados o tempo, o espaço de tempo, a reposição vai adentrar o semestre seguinte. Em tese, vai atingir o próximo período letivo. Se atingir o próximo período letivo, algumas faculdades têm a grade de ser mestralizada, eu acho que é uma linguagem comum para vocês, outras têm a grade de ser mestralizada, mas sempre haverá o grau de dependência. Vou tomar como exemplo aqui a matéria de direito. você tem direito civil 1, em algumas faculdades até o 8, direito civil 1, direito civil 2, direito civil 3. Para você pegar direito civil 3 ou direito civil 4, você tem que ter estudado direito civil 2. Lembrando que eu estou dando aqui só como exemplo. Para você pegar uma matéria de direito processual civil, e para quem não é estudante de direito explico, você tem matérias do mérito, do que é o de direito, matérias processuais, de como proceder com aquele direito ou como se faz o processo, como se defende, é o ponto que a gente vai tocar aqui no final que é como defender o seu direito. Mas existem matérias que são pressupostas para pregar outra matéria. E aí vem a dúvida. Eu não estou assistindo aula presidencial. Eu não estou tendo aula com a mesma qualidade. Eu não sei como vai ficar a minha matéria. Era para eu estar formando esse semestre. Como é que eu vou fazer o exame, o Enad, por exemplo, ou tantos outros? O Enem, eu digo para quem quer entrar na universidade. A gente já está em outro nível aqui. Mas como é que vai ser feito tudo isso? Como é que se põe essa análise? É por isso que a gente recorre a um recorte de duas naturezas. Todo contrato com uma universidade guarda duas obrigações principais ou duas relações principais. A relação pedagógica de ensino com a universidade e a relação de consumo que é a tomada de um serviço. Serviço educacional. mais um serviço. O que nós temos de diferenciação e ela se faz só de forma didática para facilitar é que o contrato de consumo pretende a entrega exatamente de um objeto que é o contrato de ensino que é o contrato metodológico. Então nós temos por menos que um PROCON possa dizer se uma aula de anatomia 1 tem influência na aula de anatomia 2 ou se o processo pedagógico 1 tem a ver com o processo pedagógico 2 e aqui eu estou já estrutural para outra ele pode sim dizer se aquele serviço foi entregue ou não. e aí fica a grande questão o consumidor contratou a prestação de um serviço educacional que mudou completamente a sua forma de prestar. Em alguns casos em alguns fóruns já chega-se falar em novas relações de consumo ou que chamam de novo normal o que antes era normal hoje não é normal as pessoas se abraçarem hoje não é era normal as pessoas ao menos se cumprimentarem hoje não é era normal você ter um tipo de relacionamento com o seu restaurante preferido o supermercado o barzinho sempre tem que ter o barzinho apenas como a via de eloquência de discursos bastante bem ambientados de onde se fomentam as melhores ideias e talvez de onde se formaram os maiores escritórios de advocacia porque ali numa conversa informal tudo às vezes se resolve ou se fecham grandes negócios mas veja a forma de se relacionar muda e a grande pergunta é eu contratei um serviço de aula presencial eu quero sentar ali e ver o professor tirar minha dúvida até em tempo real e isso tem um custo se eu quisesse fazer EAD ensino à distância o custo é menor será que eu estou tendo agora a minha aula que era para ser o meu contrato modificado na sua essência para sair da aula presencial para a aula virtual como é que eu vou encarar esse processo agora é de se saber que as mudanças nos contratos precisam acontecer e essa necessidade de acontecer não se faz por opção pura e simples espontânea que inclusive é uma discussão bem bacana em algumas aulas de direito entre o que é espontâneo e voluntário mas se der tempo a gente falar isso no final mas a questão de ser uma mudança espontânea não foi nem da parte do fornecedor nem da parte do consumidor é uma necessidade é o resultado de novas relações de consumo precisarem ser firmadas nesse cenário e lhes digo isso é novo para todo mundo isso é novo para o governo isso é novo para os órgãos do governo nós do PROCON isso é novo para as pessoas isso é novo para as empresas não há histórico no Brasil e pelo que nós estamos vendo aqui no mundo de algo que tenha alcançado essa dimensão ou que tenha causado essa repercussão essa comoção nacional eu vou dizer aqui apenas para exemplo quando você pensa vamos supor aqui uma greve de segurança pública demora um determinado período de tempo e aquele serviço as outras reuniões de algum modo perdão as outras relações acabam continuando existindo com a certa normalidade quando a gente tem a suspensão de serviço de segurança às vezes suspensão do serviço de transporte greves de rodoviários de seguranças enfim legítimos direito trabalhista reivindicando manifestação plenamente legítima professores também fazem suas manifestações aqui eu me coloco na qualidade de professor também para manifestar mas eu lhes digo é apenas um ponto em meio a todo ambiente social só que dessa vez são vários pontos travessões e que se atravessam cruzam entre si e a gente não tem uma perspectiva então veja se a gente tem um direito do consumidor se a gente tem um direito a receber o objeto de um contrato que é a prestação de serviço a gente tem que ter a sobriedade de saber em que cenário ele está se encaixando e aqui eu lhes digo há uma diferença grande entre a aula online e a aula EAD a aula do tipo EAD é uma aula em que você contrata com uma plataforma que é o ambiente virtual em que você entra você tem um tutor você tem um ambiente de dúvidas você tem o material todo pela via digital você tem ali a aula podendo ser assistida em diversos momentos em diversos intervalos ou de diversas formas tipo cinco minutos agora depois volta assim enfim com os acessos modulados claro cada um ao método do contrato quando a aula é online é a aula em que o simples fato de acessar o professor o conteúdo dispositivo é online você tem aquele conteúdo sendo prestado online que vai ser naquela hora naquele exato momento em que se você não estiver pronto para assistir você não vai ver não vai ter disponível depois para assistir e naturalmente os custos de uma aula EAD e os custos de uma aula online são diferentes a aula online que é o contrato objeto perdão o objeto do contrato que é a entrega da prestação de serviço educacional isso daí quem vai regular pelo sim e pelo não é o MEC lembrando que ensino superior à União o ensino médio os estados e o ensino fundamental ou educação básica os municípios são as escalas de legislação desse direito eu vou beber água aqui e fazer uma breve homenagem ao maior do Nordeste e ao primeiro campeão brasileiro é a caneca que eu tenho então aos alunos da Bahia embora a Bahia minha paixão minha vida e a vocês retomemos o raciocínio eu tenho ali um contrato que é de prestação de serviço educacional o que é que eu preciso que exista ao final do contrato lembrando o curso de o contrato de faculdade é um contrato que a gente chama de trato continuado ou de lido continuado ou de prestação continuada não é aqui no dia tome dinheiro me dê o serviço pronto, acabou um curso livre de inglês curso de fotografia enfim que você tenha os cursos livres de toda a ordem que você faz ali se inscreve recebe o conteúdo e finaliza ele é um contrato contínuo inclusive por mais de um semestre ele demora anos vide aí as faculdades de medicina com seis anos para se formar e ter o diploma essa faculdade de direito noturno em especial às vezes demora cinco anos mas você tem entrega de um conteúdo de um resultado de um aprendizado de uma técnica ou de um conhecimento para eu observar o contrato de consumo obrigação de consumo e do fornecedor eu preciso olhar esse contrato daqui e saber qual é a obrigação de consumo e aqui eu vou resumir no extremo para contemplar os alunos que não são da área jurídica eu tenho um contrato de serviço educacional qual é a principal obrigação da faculdade me dar aquele conteúdo ensino a técnica o conhecimento qual é a minha a minha principal obrigação com a escola pagar a mensalidade se eu tenho na obrigação da escola prestar o ensino esse ensino é o meu direito então a obrigação dele é o meu direito bem como o meu dever de pagar é direito da escola receber então eu preciso saber qual é o meu direito consumidor receber a prestação de serviço aí vem a grande pergunta o serviço está sendo prestado segunda pergunta o serviço que está sendo prestado atende quanto a qualidade porque notem a gente tem muito pensamento de ter faculdades de diversas qualidades faculdades que tem um ensino que seja reconhecido faculdades que tem um renome social faculdades que são prestigiadas diplomas que vão ter um peso maior ou menor de toda a ordem aqui eu não vou nominar nenhuma das faculdades mas a gente sabe que o mercado reage de uma forma ao profissional formado em uma universidade do que reage por vezes em outra universidade então note quando você está no mercado igual você tem a possibilidade de entre as escolas escolher aquela que ele presta um determinado ensino com uma determinada qualidade e você se dispõe a pagar a mais um valor que por vezes é maior quando a faculdade é mais bem graduada mais bem instituída melhor reconhecida ou tenha lá as suas qualificações diversas ou de repente ele dê uma porta de abertura maior para o mercado são diversas então notem o consumidor ele está habituado a pagar mais para ter uma qualidade melhor aí a gente traz de volta para o cenário da pandemia aquela qualidade que me motivou a vir para essa universidade está sendo prestada aquela qualidade que justifica que ela cobre um valor a maior está justificada na qualidade das aulas então senhores a gente tem dois pontos a observar a adaptação dessas aulas e a garantia da efetiva entrega daquilo que eu contratei que é o serviço de prestação educacional nisso o que nós temos aqui é que algumas universidades autorizadas pelo MEC puderam continuar as suas aulas através do meio digital da ferramenta digital das aulas bolei a partir das plataformas online são as aulas online aí eles perguntam essa aula tem a mesma qualidade essa aula tem a mesma interatividade mensalidade se não tem já é um ponto a se questionar naquele contrato e se há um ponto a questionar no contrato se ele não está me entregando aquilo que efetivamente contratei e que era obrigação dele entregar e direito meu receber começa a se questionar também sobre o valor da mensalidade bom se ele não tem a mesma qualidade de antes não justifica pagar aquele mesmo valor de mensalidade e nessa linha dos valores de mensalidade o que nós passamos a observar é a circunstância de o que é que compõe o preço dessa mensalidade é só o renome é só a qualidade aí a gente começa a pensar em outros custos que aparecem também faculdades eles tem custos com professor foi no pagamento normalmente é o que mais pesa custos de manutenção água luz telefone bebedouro lâmpada ar-condicionado manutenção veículos pode ter veículos da própria universidade você tem custos que são com os próprios professores material para as aulas e aqui eu vou colocar também as matérias práticas para que a gente discuta um pouco mais sobre elas matérias práticas ou tantas outras laboratórios infraestruturação só que elas tem custos de marketing também além dos custos de marketing ele tem os custos outros diversos que é natural ao próprio caminhar do negócio aí eu lhes pergunto senhores mais uma vez se não tem a qualidade de ensino porque deve então haver o pagamento da mensalidade na integralidade muitas pessoas começam a perguntar não deve haver descontos na mensalidade deve haver é justo a mensalidade tem que ser descontada mas não tem a qualidade a gente tem o consumidor o aluno merece desconto aí eu lhes pergunto desconto é a melhor palavra? por quê? quando eu falo em desconto parece um gesto de benevolência alô alô você preço é tudo vem agora direto pra você compre agora na promoção é qualidade começa a ter as campanhas em que você tem um apelo de uma oferta dando um desconto para atrair a qualidade do público seria eu vou abrir mão de uma parte do valor pra atrair mais alunos pra poder capitaneá-los nisso a gente já faz um outro teleporte pra o aspecto de isso é um desconto ou seria o repasse de uma efetiva redução nos custos que aquela instituição tá tendo e aí eu retomo a crise da pandemia chegou pra escola mas chegou também pro pai de família chegou pra o aluno chegou pra o profissional se a crise chegou pra escola e chegou pra o profissional notem muitas instituições vão se posicionar em dois aspectos em dado momento ela é credora ou seja ela tem o direito de receber o dinheiro dos alunos então o aluno é devedor tem o dever de pagar ele é credor dos alunos mas em outra relação ela escola é devedora de outros credores quem é o credor da escola é o professor é o funcionário é o porteiro é a no caso das escolas a tia da merenda é o funcionário da limpeza é o agente de segurança é o locador do prédio em que a escola funcione a instituição aqui funcione porque muitas delas espalharam rede pelo Brasil e pagaram aí algumas prédios locais em que tem a retransmissão de online ou do que quer que seja no momento em que aquela escola é credor perdão é devedora da obrigação ele chama o locador dele vai dizer rapaz desculpa rapaz eu expresso também baiana baiano não fala meu rei viu gente baiano fala rapaz vou lhe dizer uma expressão regionalista me escapuliu aqui desculpa mas voltando a escola ela volta para o locador e diz precisamos conversar eu não tenho custo perdão eu não tenho receita para poder fazer eu tenho receio de não conseguir um raro compromisso com você locador ele vai lá e reduz o valor da locação não razoável realmente a pandemia chegou a atingir a todos vamos fazer aqui então a radição ele vai virar para o professor de universidade para o professor de curso que por vezes é oristas ganha por hora aula uma das modalidades possíveis na relação trabalho e vai dizer bom se você está prestando menos horas a aula se você está prestando menos serviço a sua remuneração vai ser diminuída e a escola na relação ela devedora com seus credores foi lá e renegociou todas as situações eu me volto para o consumidor de quem a escola é credor e diz consumidor o preço seu vai ter que continuar porque está tendo muito problema vai abalar a estrutura financeira não tem condição de seguir não podemos fazer nem encampar esse processo peraí na hora que ela está devendo aos outros ela negocia mas na hora que os outros estão devendo a ela ela não quer negociar então gente notem não é apenas desconto como em outro tempo do passado não foi só 20 centavos nesse caso aqui não é apenas um desconto gracioso algo que ele faz por liberalidade é uma readequação do contrato financeiro a instituição que precisa se adequar à realidade do momento o pai de aluno que nunca deveu e eu lhes digo isso trabalhando em balcão de atendimento de propon tem gente que batia no peito e dizia meu orgulho meu patrimônio nunca aqui na minha vida eu sujei meu nome e hoje se vê devedor se vê premido da sua necessidade básica que é alimento e recebe um auxílio do governo que seria de 600 reais e por vezes esse mesmo profissional que esteja desempregado ou que teve a renda comprometida ou que faz uso do auxílio emergencial se vê ali diante de uma faculdade que talvez esteja querendo cobrar o mesmo valor então notem como a gente não está falando em um mero desconto uma graciosidade ou liberalidade a gente está falando de uma readequação do contrato por isso os PROCONS por isso as defensorias por isso os órgãos de defesa do consumidor disseram pô então vamos fazer o seguinte me dê aí as planilhas de custo vamos ver o quanto realmente é o momento certo para a gente poder baixar esse preço eles cortaram atividades adicionais de toda a ordem e até isso é uma redução natural não está sendo prestado serviço não tem porque estar pagando só que tem escolas que em parte continuam prestando a aula e tem outras que se negam a conversar dialogar com o consumidor daí vem a obrigatoriedade disso você não quer conversar com o consumidor conversa comigo eu sou Procon eu sou promotor de justiça eu sou defensor público eu sou órgão entidade de defesa do consumidor só que para nós nos municiarmos como eu tinha falado lá no início de qual escola está falhando com o consumidor eu preciso que você denuncie eu preciso que você aluno você membro da ONU você que é engajado denuncie qual é a escola que está errando qual é a faculdade que não está tendo linha de diá ao mínimo que a linha de diálogo que não está tendo ou que porventura ele esteja sem defender o direito do consumidor ou sem ter sensibilidade ao momento notem eu falei que houve três momentos de passagem março para abril abril para maio e agora estamos indo para o terceiro momento em que está se pagando uma mensalidade talvez sem estar recebendo uma qualidade de serviço ideal na forma como ele tinha contratado então se houve essa readequação pedagógica e é possível que haja o seu médico autorizou deve haver também a readequação financeira para evitar inclusive para evitar inclusive a inadimplência assim como aquele consumidor que bate no peito e diz que eu não estou devendo a ninguém para mim é muito importante continuar sem viver porque meu patrimônio é meu nome ou simplesmente eu sou estudando economia eu sou economista eu trabalho em um banco eu tenho estágio em um banco como é que eu sou funcionário de um banco e sou devedor há uma incongruência há um fato que é uma incompatibilidade e nisso a gente tem um raciocínio voltado exatamente a municiar esse consumidor da melhor defesa a municiar esse consumidor do seu real direito então nós entendemos que é possível e é devido que as escolas sentem com os alunos e negociem se a escola não negociar ela vai estar direcionando o aluno a duas possibilidades ou ele vai depender das legislações os projetos de lei que foram criados ou então ele vai ter que judicializar ele vai ter que entrar com uma ação e pedir a revisão notem existem pessoas que estariam devendo nesse período não por algo voluntário não por uma vontade mórbida de querer causar mal ao contexto da universidade ao contexto estudantivo ele pura e simplesmente não tem meios para escolher entre botar comida na sua mesa ou pagar por um outro serviço por isso senhores que os órgãos de defesa se mobilizaram exatamente para ter esse tipo de visão a visão de que não é apenas um desconto meramente gracioso de que é uma readequação desse contrato para a realidade financeira da família brasileira do consumidor teve gente perdão a gente tem os mais diversos cursos aqui tem odontologia tem medicina tem arquitetura tem advogado tem engenheiro um odontólogo ele não está podendo atender é um padrão de vida alta é um padrão de vida boa e precisa ter dessa forma os cuidados dizem que o custo inclusive daquela cadeira do dentista que todo mundo tem medo aqueles no dente parece que dói mais porque está perto do cérebro da pessoa parece que dói mais o negócio o dentista não está podendo atender o engenheiro não está podendo projetar o arquiteto não está podendo exercer o seu labor até o advogado em muitos casos aí teve prazo suspenso para poder fazer então atingiu a renda de todos o estudante que é estagiário desses locais ou aquele que trabalha em loja que chove aquele cuja família é uma família de natureza comercial ou de origem comercial que tem o seu negócio que tem o seu comércio que tem a sua pequena empresa todo mundo está sofrendo então ou as escolas sentam para dialogar ou vai ser inevitável o cenário de que o consumidor não vai ter como pagar num primeiro momento eu volto a repetir nós dos PROCONS fomos os primeiros a dizer quem puder pagar a mensalidade pague por um princípio de solidariedade mantenha porque a expectativa era que fosse curta que pudesse então direcionar os alunos que pudesse então direcionar para que tivesse essa equalização entre os pagamentos e a prestação de aula reposição até a futura num segundo momento a gente começou a buscar então essa readequação financeira se não houver o diálogo se não tiver a linha de diálogo na linha o canal de atendimento o consumidor não vai ter outra opção e aí já nos remete ao terceiro e último ponto da nossa fala vai ser quando a gente tratar como defender esse direito só que o que nos preocupa senhores é que enquanto nós estamos conversando aqui amanhã é mais um dia útil apesar de alguns estados ser feriado amanhã está sendo feriado mas o trabalho continua só que a gente tem tem a circunstância de que nessa que a gente vem desenvolvendo amanhã pode sair uma medida provisória amanhã pode sair um novo entendimento e eu vou chamar atenção especificamente para esse entendimento daqui eu estou costando isso que eu tenho remite tá gente desculpa o parecer a súmula no caso do parecer do CNE número 5 de 2020 ele fala o seguinte prevê a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins do cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia do coronavírus o parecer que tem que dizer na orientação dessa reorganização já se disse não é não é necessário que a gente acha extremamente razoável não é necessário uma obrigatoriedade dos 200 dias letivos especificamente para a educação média e fundamental só que mesmo não mantendo os 200 dias tinha que manter então as 800 horas de carga a aula salvo engano é esse o número me perdoem se eu estiver aqui estimando em valor errado só que o que está se dizendo aqui e que antes era a projeção é de que nós teríamos aquelas aulas que não foram prestadas agora seriam repostas depois esse parecer pode vir a autorizar que essas atividades agora entrem no cômputo sobre o aspecto de vista administrativo de uma aula de uma turma é extremamente razoável só que se esse momento essas aulas online não forem prestadas com qualidade com segurança com a qualidade que se espera que tenham elas estão aí elas vão ser vão ser contadas e aí a qualidade da aula vai impactar na relação de consumo houve a entrega daquele serviço houve a entrega daquele daquele objeto do contrato que era o serviço educacional e nos coloca em um novo ponto a gente tem duas opções ter a qualidade de aula e quem não tiver a qualidade de aula pode reclamar deve registrar isso na universidade e segundo ele deve registrar também se não tiver acesso às aulas se não tiver estrutura para assistir se não tiver adaptado a essa modalidade porque note uma vez que aquele contrato não está sendo prestado na formatação original a gente defende que possa ser modificado como já foi autorizado mas que se mantenham as características originais e ao manter as características originais que ele possa entregar a mesma qualidade de aula quem vai dizer se aquela aula é de qualidade ou não no aspecto metodológico são os órgãos de as autoridades da educação mas quem vai dizer o resultado não está dando certo não está funcionando é o aluno e note que essa mobilização e o registro dessa qualidade dessa metodologia ou de eventual material que não sirva vai ser inclusive retorno que o estudante vai estar dando à universidade e ele vai partir da quantidade de denúncia da quantidade de registro mapear a qualidade da sua aula mapear quantos alunos tiveram seu ensino prejudicado uma solução possível da reposição no semestre seguinte é viável você teve aí janeiro fevereiro e março faltando aí março abril maio junho os meses finais é estudar a possibilidade de dialogar com a universidade de que ocorra o pagamento dessas mensalidades principalmente referente às matérias de ordem prática que ocorra no momento da prestação de serviço eventualmente transferir ou prorrogar para que a sua obrigação fique para o semestre seguinte qual é a consequência disso vai ter impacto na data da sua formatura mas aí o aluno tem que conhecer todas as condições para poder dialogar eu não tenho condição de fazer esse pagamento agora porque eu tive a renda comprometida porque eu sou baixa renda porque eu estou recebendo auxílio do governo é o aluno sinalizar para a escola as dificuldades que são dele para que a escola então responda a ele na medida do que for necessário para restabelecer o serviço aos que não são de direito entre nós existe uma máxima ou um ditado popular interno que seria tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades não é tratar todo mundo igual tratar todo mundo de forma linear porque tem pessoas que para aquilo pode ser pouco para outras pode ser excesso então é tratar todo mundo na medida da justiça ou da equidade que é um dos termos que nós usamos para nos referir a isso na medida da necessidade daquele aluno então notem eu posso sentar e negociar com a escola e aqui eu me refiro escola sempre que eu falar gente a universidade está escola instituição de ensino enfim negociar com aquela escola a condição do meu curso existem cursos de toda a ordem cursos que são mais ou menos teóricos mais ou menos práticos que se valham mais ou menos de livros de bibliotecas de campus em que você possa então sentar estudar até o aprendizado outras são mais práticas agora tem universidades que cobram ali você pega seis matérias você pega cinco matérias o preço da mensalidade muda seria de boa justiça se aquela faculdade que pegou sete matérias cujas matérias sejam matérias práticas que não podem ser cumpridas agora e não pode ser cumprida não é porque o consumidor quer nem é porque a faculdade não quer é porque não pode é ordem ato institucional que a gente não é nem bom falar isso isola é ato do governo é ato do príncipe é uma das possibilidades um ato do poder público vedando não deixando proibindo que isso daí se faça é um ato da instituição do governo um ato então de outra ordem então está sendo por uma proibição e a proibição caiu para todo mundo então seria de justiça se a aula não pode ser prestada agora que tanto a prestação dessas aulas quanto eventualmente os pagamentos pudessem ser postergados quem vai dizer pelo sim pelo não é a universidade quem vai dizer se é possível fazer dessa daquela maneira é a conversa com o consumidor agora se a escola não quiser conversar não restam muitas opções e na linha de que não restariam opções eu estou trazendo aqui diversas possibilidades os órgãos de proteção e defesa do consumidor sempre 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 vão estar à disposição para mediar esses conflitos para poder ver se o seu direito é bem posto ou não para poder saber se esse direito está sendo prestado de forma correta se esse direito está sendo respeitado deixa eu ver só se eu consigo aqui a outra resolução não não consegui visualizar então não é necessário então esse diálogo é o principal e aí tendo esse diálogo as alternativas vão ser colocadas pelos alunos vão ser colocadas pelas escolas em diálogo não havendo esse diálogo chama o PROCON denuncia no PROCON tem diversas ferramentas algumas iniciativas aqui eu vou citar especificamente os PROCONs de Novo Hamburgo no interior do Rio Grande do Sul que criou uma plataforma uma mesa virtual de negociação entre escolas e pais de alunos ou alunos propriamente dito é uma prática em um PROCON de um interior que repercutiu positivamente no Brasil todo e lembrem que eu falei que 852 dos PROCONs associados a PROCONs Brasil que era tu presidindo maioria são de interior e tá aí um exemplo o PROCON de Novo Hamburgo em outros tantos estados já tivemos uma medida um pouco mais incisiva contra esse tipo de prática de algumas escolas que são as ações civis públicas nas ações civis públicas se buscou o objeto dessa readequação dos valores dos contratos e nessa readequação dos valores dos contratos por vezes as escolas respondiam positivamente por outras tantas esperavam a judicialização desta feita a opção que ficou não foi nem só a sua consumidor foi nossa de ter que ajuizar porque não tinha alternativa e quem não deu alternativa nessa negociação as escolas por isso que a palavra de ordem de todo e qualquer PROCON é conciliar podia fazer até assim conciliar um coraçãozinho amamos conciliar um PROCON é tão mais forte quanto forte seja exatamente o seu poder de conciliação e aqui eu vou falar especificamente do PROCON Bahia número só pra que a gente traga alguns dados no ano de 2019 64 mil pessoas foram atendidas no PROCON Bahia 94% dos casos foram resolvidos uma ligação um e-mail são as modalidades de atendimento que a gente tem note se 94% de 62 mil e aí o pessoal de matemática me ajuda aí que eu não ia conseguir fazer essa conta rápida não se 94% das reclamações foram resolvidas em 62 mil isso se torna exatamente um número bastante significativo eu não fiz a conta eu não vou conseguir falar bastante significativo de ações que não foram judicializadas então veja como o fortalecimento do PROCON tem como consequência a desjudicialização e pra quem é estudante de direito e ama o processo civil ou é processualista pode saber que o novo código do processo civil não incentiva a realização de processos ou a juizamento sempre tentam os meios autocompositivos só que tem um detalhe consumidor e fornecedor no caso não estão em pé de igualdade pelo próprio código engolir um dia agora pelo próprio código de defesa do consumidor o consumidor é a parte vulnerável sendo a parte vulnerável ele precisa do amparo e precisando do amparo ou de novo a constituição artigo 5º é dever do estado não é opção é dever é obrigação então os PROCON precisam existir e mais do que precisar existir precisam proteger o consumidor e é por isso que a gente tem esses pensamentos então a gente tem dois como eu havia dito a falta de diálogo leva a dois resultados um deles é apelar pro legislativo tem que criar leis que regulam ou reduzam essa o valor da mensalidade e o outro é o ajuizamento de ação então aqui as ações civis públicas vejam esses projetos de lei chegaram ao percentual de 30% eu não posso lhes dizer o método de cálculo pra se chegar a esse percentual nestes projetos que estão lá mas são projetos válidos são projetos que foram feitos com a entrega efetiva de uma necessidade do povo que é exatamente o abatimento ou a redução proporcional dos contratos de educação mas tem dois detalhes pra quem não é de direito eu explico uma lei ela pode ser questionada na sua constitucionalidade ou seja um estado pode editar uma lei e essa lei ser questionada lá no supremo tribunal federal perguntando o supremo que é o guardião da constituição por isso que ele é tão referenciado perguntar supremo essa lei daqui ela fere a constituição ou não claro que não é tão simples como eu estou falando aqui então os argumentos todos até porque advogado falar simples é algo mais difícil mas está questionando lá então um projeto de lei pode ser questionado e a gente tem acho que é CONAFEFEM a sigla eu acho que é essa que é a confederação nacional das instituições de ensino já ajuizaram a ação lá questionando sobre essas leis sobre ser possível ou não legislar sobre esse preço ou determinar o desconto linear as ações civis públicas são concedidas mas por sua vez podem ter um cenário de que aquela liminar ou aquela decisão seja derrubada ou caçada ou seja tirada de circulação uma coisa que é intocável intocável seja pela decisão superior ou seja por eventual articulação são os acordos firmados entre alunos e partes porque são as partes envolvidas no negócio para chegar a uma conclusão por isso que nós de PROCON defendemos fortemente que se façam através de conciliação se faça através de negociação lembrando que quando não tiver negociação aí sim vocês vão contar conosco para ajuizar essa ação civil pública para poder criar um projeto de lei ou defender a constitucionalidade de um projeto de lei dessa por que que eu estou falando em tons genéricos estou lhes apresentando da forma mais clara possível o que nós temos e o que pode acontecer mas para todos esses casos saibam que nós PROCON estamos acompanhando e que essa seja uma palavra de esperança de saber que existem órgãos e pessoas comprometidas em defender o seu direito pessoas e órgãos comprometidos em fazer essa entrega à população sempre vigilantes na defesa do consumidor e aí vem o terceiro e último ponto da nossa fala já tivemos sobre a PROCONS Brasil sobre os seus direitos e agora ao final como defendê-los é muito importante principalmente para nos municiar a nós PROCONS nos dar elementos não vou dizer dizer armas porque nós somos contra armas mas é nos dar elementos para que nós possamos lutar uma luta justa e defender o seu direito da melhor forma então a primeira orientação para você que quer defender o seu direito faça a sua universidade a sua faculdade entre em contato com ela se não conseguiu o contato prove ou guarde alguma prova de que você tentou conciliar de que você buscou um e-mail que você tem enviado uma ligação que se tente um canal que porventura ela tem aberto para aquela finalidade você fazendo prova ou guardando as suas anotações você guardando você tendo o seu momento de ou insatisfação com a universidade ou insatisfação com a qualidade do ensino você tem que reclamar na faculdade guardar o registro que é equivalente a um protocolo guardar das proporções é o que a gente às vezes vivencia com a telefonia a telefonia você liga tem lá o cara lhe dá o protocolo deveria dar e a partir daquele momento aquela ligação será gravada e sendo gravada você tem então o número e um protocolo se você manda um e-mail para a faculdade é um protocolo se você faz uma ligação para a faculdade é um protocolo dia, hora em nome da pessoa que você ligou reclame se a metodologia modificada não te atende reclame se a qualidade da aula não está suficiente reclame se a faculdade não lhe deu estrutura para acessar ou assistir a aula reclame se tiver essas insatisfações unam-se unam-se uns aos outros para agir conjuntamente um grupo de alunos de uma determinada universidade ou grupo de alunos de um determinado curso de uma universidade e denuncie no PROCON porque isso é elemento para que nós possamos agir em defesa de todos somos 900 PROCONs guerreiros ávidos pela luta pela defesa do consumidor principalmente face eventuais dificuldades e a gente só vai conseguir ter esse sucesso se a une se os alunos se a sociedade estiver ao nosso lado denunciando reclamando e dizendo aquilo que não acha que está certo defendemos o diálogo com quem queira dialogar então gente essas eram as contribuições que a gente tinha pelo menos nessa linha geral e eu me disponho totalmente Bianca já te convido a voltar aqui conosco para a gente poder então entrar exatamente uma hora do momento em que comecei a falar pelo menos no meu contador aqui como foi instruído como foi solicitado por vocês então Bianca estou à disposição aqui sua e à disposição de todos os alunos Perfeito Felipe muito obrigada sua exposição foi muito boa e muito esclarecedora algumas questões que foram sendo colocadas no chat você já acabou respondendo durante a sua fala mas eu anotei aqui todas e acho que ainda tem algumas que ficaram faltando então passar para esse momento de leitura das principais perguntas e para a sua resposta tudo bem? Estou à disposição vamos lá aqui uma questão de prescrição a universidade pode barrar o estudante ou cobrar o passado cinco anos do trancamento da matrícula? Olha só entendendo que é impedir a rematrícula depois desse período desculpa veja só é interessante ver junto à sua universidade no regimento interno dela ou da faculdade o curso que você faz sobre o tempo possível desse trancamento porque existe tem a possibilidade de fazer o trancamento de que forma foi feito esse trancamento que tempo foi feito esse trancamento tem pessoas que trancam durante o curso tem pessoas que trancam somente depois do curso mas de modo geral após cinco anos aqui eu vou dar a regra geral qualquer dívida ou qualquer débito que o consumidor tenha ele pode vir a ser inscrito nos órgãos de proteção e defesa do consumidor proteção e defesa do crédito que é SPC serviço de proteção ao crédito Serasa e tantas outras listas desse tipo ou negativar o nome da pessoa para que nós possamos conhecer então você tem o SPC botou lá ele está em débito passados cinco anos daquele ato de inscrição o nome tem que ser retirado do serviço de proteção ao crédito mas a obrigação não necessariamente deixa de existir porque existe uma sucessão de atos mas uma questão de processo que precisam ser praticados para então justificar eventualmente o ajuizamento de uma ação como é a hipótese de uma ação de cobrança colocar o nome do SPC ou Serasa é um ato de cobrança é um ato legítimo de cobrança mas depois de cinco anos o nome tem que ser retirado mas a dúvida a dívida ela não deixa pura e simplesmente de existir não sei se eu consigo ser porque assim precisaria de outros elementos para talvez ser mais específico mas eu espero ter contemplado a resposta perfeito é está permitido para as faculdades para as universidades cobrar juros pelas mensalidades inadimplentes nesse período excelente questionamento a defesa que nós fazemos é que durante este período exatamente pelo que nós chamamos de caso fortuito e aqui eu peço licença quem é de direito para explicar aos outros alunos caso fortuito é a hipótese de um caso que não era previsto e nem tinha como se prever ou mais não haveria qualquer ato que o fornecedor ou uma das partes envolvidas fizesse para evitar no caso da pandemia não tem nenhuma atitude que pudesse ser feita especificamente no ambiente daquele contrato para que o mal que nos acometeu ele ou existisse ou não existisse ou enfim ou completasse o que a gente chama de fortuito inclusive externo porque que alheio ao negócio é imprevisível ninguém tinha nem como ter noção e devo dizer não sei nem se a gente tem essa noção toda daqui para frente como esse caso fortuito atingiu a escola e atingiu a família os créditos nesse período nós dos PROCONS defendemos e já emitimos alguns documentos dizendo inclusive que não deve haver a incidência de nenhum tipo de multa é importante você entrar em contato ou com o seu banco ou com o seu credor pedindo a ele que tire também os juros nós defendemos que não deve haver cobrança de juros mas o entendimento dos órgãos financeiros é que pelo menos os juros poderiam cedir nós somos terminantemente contra e a gente pede exatamente que se valham do nosso entendimento Perfeito Felipe eu acho que acabou já respondendo a uma outra pergunta que foi colocada aqui também que diz respeito justamente a uma cobrança diferenciada da mensalidade que a gente já aprendeu aqui que não dá exatamente para chamar de desconto porque o contrato pressupõe o cumprimento da obrigação nas condições estipuladas naquele momento então se existe uma alteração tão grande da situação de fato nesse caso por força maior não é possível se abre exceções ao cumprimento dessa obrigação nesse caso de suspensão dos juros e mesmo da redução da mensalidade perfeito e você como estudante de direito mostra uma fluidez uma tranquilidade muito boa em explicar isso Bianca já é um precedente aí para você está vendo as próximas falas tuas porque o raciocínio é esse no direito civil existe o pacta sunt servanda que é um termo em latim que coloca ali me perdoem a tradução livre o contrato vale no estado em que ele é possível que ele está o que se pode ser feito o que se pode ser adequado por muitas vezes é a acomodação de algumas obrigações que se fazem isso vale para o direito civil no direito do consumidor é pressuposto artigo 4º inciso 1º o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor então é dever do estado proteger o consumidor pelo fato de que reconhece nele a vulnerabilidade e essa vulnerabilidade significa dizer que o consumidor é a parte fraca do contrato quem tem as regras do jogo e a gente entraria em vulnerabilidades técnicas jurídicas econômicas enfim é exatamente a instituição e no momento em que ele está vendo que a pandemia chegou para todo mundo nós consideramos no mínimo desumano a incidência de juros desumana a incidência de qualquer cobrança para este período específico tem gente que já vinha devendo fora do período as justificativas são pessoais durante este período as justificativas são gerais e me permita Bianca só para a gente engrandecer esse trabalho falar que os PROCONs eles encamparam uma luta em defesa de todos os consumidores no Brasil a PROCONS Brasil que a gente preside que é pela aprovação de um projeto de lei os estudantes de direito que queiram conhecer podem fazer uso desse expediente que é procurar o projeto de lei 3515 do ano de 2015 e que fala sobre o superendividamento do consumidor o consumidor superendividado é aquele consumidor que mesmo pagando todas as suas dívidas a dívida só cresce quem tem o cartão de crédito que às vezes acontece isso eu estou levantando a mão não que necessariamente eu esteja nessa situação até porque eu não poderia presidir mas eu estou levantando a mão para poder mostrar a gente estamos juntos hashtag sou um parceiro porque eu sei que muita gente está vivenciando essa realidade mesmo tentando pagar a dívida ele vai sofrer esse tipo de cobrança então sendo um consumidor mais do que endividado superendividado esse consumidor merece uma proteção especial e aqui eu vou recordar rapidamente também para os alunos o seguinte quando a gente tem ali uma empresa que está mal das pernas financeiramente tem uma figura Bianca que a gente chama de falência que deixou de existir mas que ainda tem seus efeitos postergados no tempo então ainda alcança algumas empresas com isso mas tem a figura da recuperação judicial exatamente para tentar fazer com que determinadas condições para aquela empresa em que se reconhece que está fragilizada ela possa se rever ela possa se recuperar só que isso existe para a empresa não tem nada dizendo isso para o consumidor para o cidadão para a pessoa física que lá é pessoa jurídica então os PROCONs defendem esse projeto de lei note estamos falando de um projeto de lei de 2015 e a gente tem hoje essa luta encampada pelos PROCONs e aqui eu faço menção só as figuras que trouxeram isso que é o presidente da comissão do senado nós da PROCONs Brasil já tivemos lá no senado defendendo essa bandeira que é o senador Rodrigo Cunha senador pelo estado de Alagoas mas que defende o Brasil todo e que é uma pessoa que era de um PROCON levou essa sensibilidade para dentro do senado e recuperou que em 55 bilhões de reais vamos recuperar a dignidade de 32 milhões de pessoas que estão super endividadas e que poderiam ser reinseridas no mercado de consumo poderiam voltar a consumir poderiam voltar a comprar de forma digna e sem ter o seu salário o seu vencimento seus contratos aí prejudicados pelo aspecto ávido de alguns bancos por essa ganância financeira que a gente tem não por outro motivo quem é estudante direito lembra que existiu no passado a chamada lei de usura então essa lei pretende proteger o consumidor e nós pedimos que todos os estudantes possam se manifestar também nas redes sociais um movimento bacana que é aprova PL 3515 o hashtag aprova PL 3515 Perfeito Felipe muito obrigada agora uma pergunta aqui que acho que vai ser importante para coibir eventuais abusos também se eu processar a minha faculdade levar as questões à justiça eu corro o risco de ser expulso não pode e também se eu perder o processo eu tenho que pagar os honorários advocatícios da faculdade bom veja só os processos que correm no juizado normalmente não condenam nessa forma então é preciso ter cuidado com as suas alegações com relação a faculdade não tem risco nenhum quem quiser estudar um pouco mais é só ler a lei 9870 que é a lei das mensalidades ela fala sobre a obrigação de apresentar planilha de custos que nós do PROCON pedimos ela fala sobre o fato de não haver sanção pedagógica como proibição de acesso às aulas proibição de realização de provas proibição de outras coisas proibição de entrega de diploma porque o consumidor está devendo isso não deve existir isso é abuso da faculdade e deve ser denunciado também ao PROCON no eventual ajuizamento de uma ação se você não logra êxito aí é melhor você ter a orientação direta da estratégia de defesa do seu advogado mas via de regra ou ajuizados é mais tranquilo perfeito uma outra pergunta aqui o aluno pode cancelar o contrato a qualquer tempo dada essa situação excepcional ou ele tem que seguir as regras já previstas pra rescisão olha só tem um detalhe tem um detalhe crianças principalmente até os 18 anos entre 4 anos de idade e até 18 anos existe uma figura chamada de abandono intelectual para aqueles que pedirem o cancelamento do contrato do ensino daquela instituição de ensino fundamental e médio porque toda criança de 0 até perdão de 4 a 18 anos deve estar matriculada na escola seja particular seja público mas deve estar matriculada então nessa faixa etária existe esse risco para além da universidade o cancelamento pode ser prejudicial porque você perde aquele avanço no curso você perde circunstancialmente os valores que você possa ter pago ali naquela mensalidade porque em tese o serviço teria sido prestado mas não deve vir se for opção o cancelamento não deve vir acompanhado de multa contratual penalidades custos diferentes que ele possa inventar isso aí não deve existir você pode buscar o PROCON caso a faculdade queira procurar história para o seu lado perfeito era a nossa última pergunta aqui das que eu anotei que o pessoal colocou no chat queria agradecer todo mundo que participou da aula agradecer especialmente o Felipe por ter doado o seu tempo aqui para ajudar a elucidar todas essas angústias que estavam aí na cabeça de todo mundo e com certeza a partir dessa aula de hoje nós vamos saber lidar melhor com essas questões com o eventual abuso das instituições de ensino e para buscar os nossos direitos tem bastante gente preocupada com os certificados houve um problema com o envio dos certificados em algumas das aulas anteriores uma parte das pessoas recebeu outra parte das pessoas não então mas até o final dessa semana todos os certificados vão ser enviados para os inscritos não se preocupem quanto a isso sigam também a Uni nas redes sociais no Instagram é a Uni Oficial no Twitter também no Facebook União Nacional dos Estudantes lá vocês podem enviar também eventuais questões a gente está sempre aberto a ouvir os problemas auxiliar na medida do possível e estamos também sempre disponibilizando conteúdos como esse aqui do nosso minicurso para poder auxiliar todo mundo também então agradecer a todos os participantes da nossa aula de hoje agradecer o Felipe agradecer os nossos dois intérpretes aqui e Felipe ficou alguma coisa? Veja Bianca eu só queria agora ao final realmente parabenizar mais uma vez pela iniciativa do evento pela realização por essa reinvenção através da internet e agradecer muito e deixar de público mais uma vez caso não tenha sido registrado minha homenagem ao Eron Silva e a Cris Lani por esse trabalho grandioso que é a tradução em Libras de todo esse conteúdo que a gente está tratando e só para vocês verem como Libras é tão significativo e realmente comunica muito bem vejam o último símbolo para essa palavra que eu vou falar banco tem símbolo mais representativo do que esse para banco banco não brinca questão de dinheiro o cara vê exatamente certinho então minha homenagem a Cris Lani minha homenagem a todos vocês e parabéns mais uma vez para o evento contem sempre com os PROCONs que vão estar sempre à disposição de vocês seja antes de contratar seja depois um forte abraço a todos muito obrigado Felipe obrigado a todos que assistiram a repercussão da aula foi muito boa aqui nos comentários não sei se você conseguiu acompanhar mas está todo mundo muito feliz muito agradecido aqui com a aula viu obrigada mesmo e até a próxima valeu Bianca tchau 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 tchau